a sua família, mas que abençoe você que está em casa nos assistindo. Obrigado pela audiência, pelo carinho, nós vamos encerrar o programa com a bênção e depois, logo da bênção, o Edivan Gisele encerra para nós com chave de ouro, cantando para nós, buscando a felicidade. Que o Senhor Deus esteja com você hoje e sempre, porque a nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Dignai-vos, Jesus, a abençoar este teu filho e esta tua filha, o Edivan e a Gisele, livrando e os protegendo de todo o mal, de todo o perigo, de toda a doença do corpo e da alma. E que esta bênção também recaia sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, sobre a sua família, sobre os seus sonhos e sobre o seu projeto, os seus projetos. Deus que livra você de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes ainda, queria dizer para você que é muito fácil contratar o show do Edivan e da Gisele. Eles fazem o show por todo o Brasil. O telefone aí no rodapé da sua televisão é 0 operadora 17 99666 1515 ou 0 operadora 17 3304 1572. Durante o programa e o tempo em que eles foram cantando, apareceu aí no rodapé da sua televisão o telefone de contato para show. Leve o show desse casal aí para a sua casa, para a sua família, para a sua festa e os contratantes, as prefeituras de todo o Brasil. Não pode perder de levar esse showzaço aí para a família. É um show para a família. Você não vai perder. Eu já tive o privilégio de participar de vários shows deles e é muito bom. Ligue agora 0 operadora 17 99666 1515 ou 0 operadora 17 3304 1572 e leve para você, para a sua cidade, este showzaço para a família do casal Edivan e Gisele. Obrigado. Vem para cá e comem, Gisele. Que isso. Serra para nós e canta. Canta felicidade. Obrigado, padre. Muito obrigado. 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 Se a felicidade existe, a minha estar como alguém Já cansei de procurar, já cansei, já fiz em tudo e porquê Será que na vida ainda é...